E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, aqui com vocês a lana, beleza? Galera, é o seguinte, antes que essa cachaça maldita aqui me pegue, beleza? Eu queria desejar a todos vocês aí, feliz aniversário galera, e que esse coelhinho de natal aí, realize todos os desejos de vocês, esse carnaval que tá acabando já aí né? E que esse 2018 galera, seja de muita paz e tranquilidade aí, beleza? E é o seguinte, vivos noivos, vivos noivos né galera, beleza? Vivos noivos! E aí galera, para mim, vocês não acreditaram nisso né? Bom galera, foi só uma brincadeira, eu vim aqui porque eu queria desejar a todos vocês, Que esse 2016 seja de muita paz e tranquilidade, amor e coração de todos, que Deus, aquele nosso pai, venha abençoar todos nós, que esse 2016 galera, seja de muita saúde para todos e de muitas realizações, beleza? Galera, são os mais sinceros vozes aqui do canal Bruna Lan, Gameplay, beleza? Galera, tamo junto, até o próximo vídeo, fui!